As câmeras de segurança registraram o momento em que o assaltante de capacete na cabeça caminha pela calçada em direção ao mercado. Em ato contínuo, ele entra no estabelecimento e, apontando uma arma de fogo, anuncia o roubo. O ladrão toma o celular das mãos do menino que a guardava pela recarga do aparelho. Na sequência, ele obriga o atendente a entregar todo o dinheiro do caixa. Coagido pela arma de fogo apontada em sua direção, de forma rápida, o funcionário entrega todo o dinheiro, cerca de 60 reais. O assalto aconteceu neste empório que fica na rua Castro Alves, número 3022. Neste momento, policiais militares, a guarnição composta pelo cabo Eudes, soldado de Castro e soldado Stallone, está no local apurando os fatos acerca do ocorrido. De acordo com uma das vítimas, o funcionário do estabelecimento de 33 anos de idade, o assaltante que estava de capacete na cabeça, bermuda, camiseta branca de estatura baixa, veio exatamente desta direção. Ele, segundo a vítima, que já estava ali no interior do estabelecimento, no caixa que fica do lado direito da porta, para quem está entrando no empório, percebeu que ele já sacava a arma. Agora, o detalhe é que, segundo a vítima, não era uma arma qualquer, não. Era um revólver grande, parecendo um trabuco. Após ter praticado o roubo, o ladrão não voltou pela direção que veio. Ele saiu exatamente aqui para o lado da praça da Vila Paraíso, já que estamos aqui na Vila Paraíso 1, que fica bem próximo aqui do local. Do outro lado da rua, ou seja, ao lado desta esquina, onde o estabelecimento fica próximo aqui, então, deste cruzamento. A polícia militar agora apura os fatos no sentido de tentar identificar e prender o ladrão, que provavelmente não agiu sozinho. Haja visto ele estar de capacete, ter vindo a pé dali e ter saído para essa direção. Tudo indica que havia um comparsa ou aguardando aqui pelas mediações. Bom, eu estava atendendo um cliente, colocando um cartão de celular, ele chegou e falou calmamente, só quero dinheiro. Aí eu passei, coloquei a gaveta em cima, ele pegou o dinheiro, pediu o celular ao cliente, a criança, e perguntou se eu estava com o meu celular. Eu falei, não, não estou com o meu celular aqui não. Então, abriu os braços, ele pegou e saiu calmamente. E apontando a arma? Apontando a arma direto, assim, não para o meu rosto, mas para baixo, assim. A expectativa dos policiais militares é de que as imagens registradas pelas câmeras de segurança do local possam ajudar na identificação do autor, conforme manifestou o cabo Eudes ao falar sobre a ocorrência. Chegamos no local, a vítima nos informou que chegou um camarada com capacete samarino, de cor, a viseira toda preta, de camiseta branca e trajando bermuda, com revólver aparentemente um .38, sempre apontando para ele, efetuou o roubo, colocou o caixa em cima do balcão, levou aproximadamente R$ 60,00 e tinha uma criança, um menor, com celular, nesse momento também colocou revólver na criança, pediu o celular e saiu aqui tranquilamente, aqui, eu senti aqui a praça aqui da Vila Paraíso. A vítima foi orientada a noticiar o roubo também na delegacia de polícia, e o trabalho policial objetivando chegar à autoria do crime continua.